Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de Sons of the Forest, se você gosta de Sons of the Forest eu tenho uma playlist na parte principal do meu canal, que eu tô mostrando todas as minhas teorias, toda a história explicada de Sons of the Forest eu tenho o mesmo conteúdo de The Forest, jogos muito queridos por mim aqui no canal e uma das coisas que vocês me pediram, mandaram nas redes sociais, como uma dúvida que vocês têm é afinal de contas, existem duas máscaras no jogo basicamente, por enquanto, temos duas máscaras, uma máscara vermelha e uma máscara dourada pra que elas servem, qual é a teoria a respeito delas e esse vídeo é sobre isso e pra minha alegria, esse vídeo é patrocinado pelo jogo pra mobile Bloodlines ele tem pra iOS e pra Android, você pode usar o meu link que vai ter na descrição ou QR Code na tela pra conseguir fazer download do jogo com um pacote de presente, né, feito pela indicação aqui do canal é um jogo que você tem que montar a sua equipe, e a sua equipe tem diversos, tem humanos, tem orques tem elfos, e o mais legal de tudo é que dá pra fazer cruzamento entre os nossos personagens e criar personagens novos, com novas linhas, novas descendências isso é bastante interessante, por sinal, se você quiser conhecer aqui no canal vai ter um link e você pode pegar pelo QR Code pode fazer download então do jogo e vai ter um pacote inicial de indicação do canal que vai ajudar bastante a vida de vocês o jogo é muito bonito, é muito interessante, né, e é um jogo que eu tô jogando aqui pra testar, galera e tá sendo bem divertido até então o jogo tem umas coisas bem diferentes, como interrogatório alguns elementos de roleplay que são bem interessantes né, então pra sair um pouquinho aí da mesmice de outros concorrentes, eles tentaram fazer isso e até agora tem sido uma experiência bem interessante então galera, né, quem quiser tá o link na descrição, QR Code, se divirta e obrigado aí pelo patrocínio e pra gente começar falando da máscara vermelha a máscara vermelha a gente consegue imprimir ela numa impressora 3D no jogo, e a gente consegue utilizar ela pra fazer algumas interações principalmente com os canibais né, que ficam andando por esse local onde nós estamos mas pra entender ela, a gente tem que voltar lá no The Forest no primeiro jogo porque lá a gente consegue ter elementos importantes da história pra conseguir entender porque essa história é muito rica como eu trago constantemente aqui no canal voltando lá no The Forest em um certo momento nós entramos em uma caverna e essa caverna tem uma pintura na parede uma pintura extremamente enigmática aparece diversos homenzinhos pintados bem pequenininhos e uma criatura grande toda pintada de vermelho né, que parece ser uma espécie de uma divindade alguma coisa superior alguma coisa que comandassem esses pequenos homenzinhos que estavam ali ao redor então, né, naquela época se presumiu que fosse alguma entidade alguma espécie de divindade e aí então, usar a cor vermelha faria com que essas criaturas esses canibais, digamos assim ficasse achando que nós somos um ser divino né, isso é o que nós tínhamos de conhecimento lá no The Forest o primeiro jogo durante o jogo a gente encontrava alguns baldes de tinta a gente podia pintar o nosso corpo né, não tinha máscara mas, quando nós chegávamos perto então dos canibais eles tinham algumas reações bem diferentes normalmente a reação deles seria como se fosse temer o nosso jogador né, o nosso personagem estava ali e eles iam pra trás como se estivessem vendo uma coisa assim, um demônio alguma coisa horrorosa e eles começavam a ir pra trás pra trás, pra trás, pra trás fugindo da gente em alguns momentos algumas dessas criaturas olhavam pro nosso personagem todo pintado de vermelho se ajoelhavam no chão e começavam a fazer uma espécie de um mantra uma espécie de uma canção uma reza sei lá como você vai chamar mas faziam um som esquisito como se tivesse ali entrado num transe num estado alterado de consciência né, então por isso que se pensou e eu pensei obviamente na época muito uma questão de né, da visualização visualização como uma entidade alguma coisa do tipo então a tinta vermelha se explica né, essa conexão entre esse ser misterioso gigantesco e esse medo que essas criaturas têm no 2 no Sons of the Forest essa informação ela é a melhor desenvolvida ou explicada sobre um outro ângulo a gente pode dizer assim por quê? não tem a tinta vermelha mas quando nós usamos essa máscara vermelha e nós encontramos uma tribo de selvagens eles têm dois tipos de reação basicamente a primeira reação eles podem ignorar a nossa presença como se nós fôssemos um selvagem ou eles podem ter uma reação de medo também ficam indo pra trás como se fizesse alguma coisa assustando eles com essa presença dessa máscara vermelha porém dessa vez não tem tanto essa conotação de parece que eles estão nos cultuando como se fosse uma divindade não parece ser uma intimidação parece ser um medo mesmo e até que então nós encontramos né, depois mais ou menos uns 5 ou 6 dias de jogo começam a aparecer algumas criaturas com mais frequência e uma dessas criaturas é uma criatura bem estranha é uma criatura vermelha parece um humanoide gigante comparado não é tão gigante mas é grande digamos assim comparado com os outros canibais e esse humanoide tá todo como se fosse pintado de vermelho ele é muito forte ele é um tanque de guerra quando a gente enfrenta ele e a gente consegue matar ele mas uma coisa interessante diferente dos canibais que a gente pode né, pegar as partes dos corpos fazer até comer se a gente quiser a gente pode comer pode fazer o que quiser esses monstros vermelhos não eles acabam morrendo e ficam ali paradinhos os corpos deles o que significa isso? significa que eles não são humanos eles são mutantes mesmo eles são criaturas alteradas de alguma maneira e por que que então eles estão ali vivendo junto com os selvagens e os selvagens respeitam eles como uma forma de liderança? o nome dessas criaturas pode explicar muita coisa o nome dessas criaturas no jogo se chamam Titãs ou seja, Titãs a gente pode aí né, pegar um pouco de mitologia e pensar nos Titãs mas o que eu quero dizer é o seguinte são criaturas extraordinárias criaturas vindas de uma outra dimensão de um outro tempo algo conectado com o Cubo sem sombra de dúvida né, e da onde é a origem do Cubo e essas criaturas então elas são na verdade não são cultuadas mas elas são respeitadas pela força são simplesmente um tanque de guerra então né, os selvagens eles sabem que tem que interagir com essas criaturas né, tem que ser a melhor ser aliado dessa criatura monstruosa e forte do que ser inimigo dela então é um respeito eles acabam tendo uma espécie de hierarquia ficando em cima da hierarquia muito por sua força física muito, né pelo seu tamanho por tudo isso então, né mostrando que lá no primeiro jogo né, aquela figura que aparecia na caverna de forma exagerada poderia ser esses Titãs e provavelmente seja mostrando que em algum momento então existiram os seres humanos normais que eram os pequenininhos de seres humanos normais entenda-se selvagens né, obviamente e aí então existiam essas criaturas maiores, fantásticas extremamente poderosas que de humano não parecia ter nada né, então eram mais pra mutantes do que eram humanos e na verdade eles eram temidos respeitados pelo medo né, então essa é a questão e quando a gente usa a máscara vermelha no segundo jogo principalmente também o respeito né, as tribos ficam nos olhando e vão pra trás de medo tem algumas questões que se a gente tirar a máscara eles olharem que é a gente eles vão se ligar que obviamente não é simplesmente uma máscara eles vão se ligar nisso e eles começam nos atacar mas se eles não começarem a perceber na verdade que é um jogador que é simplesmente uma pessoa segurando a máscara eles nos respeitam volta e meia não sei se dá bug ou se chega algum outro aí dá uma outra porrada mas assim eu entendo também que quem normalmente nos ataca são aquelas figuras de posição de liderança das tribos então talvez eles enxerguem a pessoa de vermelho como um desafiador como uma pessoa que está andando ali para tirar a liderança dela e por isso que ela nos ataque não sei se é erro se é pensado isso mas normalmente as pessoas que nos atacam são aqueles integrantes da tribo que tem mais posição de liderança por coincidência ou não e no finalzinho do jogo a gente encontra lá nos laboratórios a gente encontra uma máscara dourada essa máscara dourada ela aparece no jogo outras vezes a gente inclusive consegue ver que tem alguns canibais tem alguns selvagens que estão usando máscara dourada e essa máscara dourada quando nós usamos é diferente também assim as pessoas ficam nos olhando as criaturas ficam nos olhando mas daqui a pouco elas param e elas sim começam a cantar a rezar sei lá o que elas fazem mas elas conseguem fazer um barulho estranho e se ajoelham também como de certa forma estão nos vendo como uma espécie de uma divindade alguma coisa diferente e aqui sim galera eu entendo que a cor dourada pelo menos para as criaturas do segundo jogo tem mais uma conotação de divindade algum ser místico diferente que vem de uma outra dimensão de um outro lugar e que eles tem respeito por essas criaturas né então realmente a máscara dourada nos dá isso nos dá essa posição de liderança sobre os demais canibais ou né eles acabam ali então como falei entrando em transe e acabam então não nos atacando então a máscara dourada ela é melhor que a vermelha digamos assim no jogo justamente por isso é mais fácil de usar e as criaturas não nos atacam ela não funciona com os mutantes né ela funciona só com aqueles que seriam um pouquinho mais racionais digamos assim os selvagens mas os mutantes ela realmente não funciona e aí é importante né porque a gente sabe também que um certo momento no segundo jogo novamente em uma caverna temos uma pintura e dentro dessa pintura nós temos o cubo temos fora do cubo várias ali parecem criaturas humanos não dá pra entender direito mas várias pessoas pequenininhas e no centro do cubo novamente uma figura grande uma figura dourada mostrando um destaque né claro que como o primeiro jogo pode ser um exagero aquele tamanho daquela criatura mas né tá nos mostrando que uma posição de destaque uma pessoa ali de dourado né então a gente poderia pensar a gente sabe que no final do jogo também a gente pega uma armadura dourada né se a gente tiver com a nossa armadura dourada não muda muito em relação a hoje pelo menos talvez em alguma atualização isso mude mas não muda muito como eles vão nos tratar os selvagens o que muda mesmo é a utilização da máscara dourada ou a máscara vermelha mas o dourado em si é uma situação né uma posição uma cor de destaque né que traz essa questão de um ser de uma outra dimensão de uma divindade de uma entidade alguma coisa superior digamos assim então por isso que é respeitado e achei legal porque eles então no segundo jogo mostram que o vermelho parece ser o medo né de uma criatura maligna uma criatura que realmente vai ali conquistar sua liderança pelo medo e o dourado parece ser alguma coisa mais divina alguma coisa diferente superior que talvez a gente não consiga entender ainda né o jogo não tenha nos dado informações mas então achei bem legal essa diferença que usaram nas duas cores enfim galera queria trazer pra vocês aqui meus pensamentos minhas observações eu tenho né feito várias observações ainda estou jogando bastante estou explorando cada detalhe e com as autorizações eu vou trazendo mais e mais conteúdos aqui pra vocês desde que vocês continuem assistindo continuem gostando aqui do conteúdo então quem puder deixa aquele like se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau 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 tchau